Salve galerinha, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem fala com vocês é José Geraldo do canal De Carona com José. Sejam sempre todos bem-vindos a mais uma carona aqui no nosso canal. E aí galerinha, saindo aqui da gruta, do restaurante, um lugar muito gostoso que eu já queria fazer com vocês já há um bom tempo. Agora nós vamos pegar aqui a 494 de novo, com destino aonde a gente tem que ir. Então daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês o lugar certo. Tenho certeza que vocês vão gostar e muito deste passeio de hoje. Vou só até ali depois daquela curva e vou deixar, a gente reservou o vídeo pra gente fazer lá, chegando na cidade, no lugar onde a gente quer ir. O barulho tá alto assim galerinha, por causa da janela aberta. Então a janela tá aberta, tá muito calor, por isso que tá assim, ok? O barulho tá aberta, tá aberta, tá aberta, tá aberta. Aqui ó, galerinha, olha só. Pra ir pra Araújo, só. Então aqui, vira na plaquinha ali, Araújo, Perdigão. Então é isso aqui, já pegamos aqui essa AMG aqui que eu falei com vocês. Essa parte aqui eu conheço um pouco e ela é todinha dessa forma que vocês estão vendo aqui, sem acostamento nenhum. Galerinha, eu vou dar uma paradinha aqui, assim que for possível, pra ver o negócio aqui que não tá certo e aí a gente segue viando. Galerinha, olha só, agora nós estamos chegando aqui na cidade de Perdigão, Minas Gerais, centro-oeste de Minas também. Então mais uma cidade aqui que vocês vão conhecer através do canal Ticarona com José. Então tá vendo só, uma cidade muito gostosa, uma cidade que eu conheço, já passei por aqui algumas vezes, mas não gravei vídeo. E hoje eu decidi que seria o primeiro vídeo, hoje é o primeiro vídeo aqui da cidade de Perdigão, Minas Gerais. Não, não entendi o que você disse. Então nós estamos aqui agora, ó, fazendo vídeo na cidade. Eu gosto da entrada de Perdigão, isso aqui, ó, eu acho bonito os coqueiros que tem aqui. Então estamos nós aqui, Ticarona com José, mostrando pra vocês a cidade de Perdigão. Mais uma cidade aqui, que está na lista aqui do canal Ticarona com José. Perdigão, Minas Gerais, tem uma praça muito bonita, que eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa cidade aqui, é... Essa parte aqui da cidade, me faz lembrar uma cidade que tem em Santa Catarina, que eu já vi nos vídeos do Moacir. Então salve pra você, Moacir. Então seus vídeos, você sabe que eu já te falei muitas vezes, são top, são os vídeos perfeitos, que eu gosto muito. E essa cidade aqui, tem um vídeo seu em uma cidade de Santa Catarina, que me faz lembrar isso aqui, essa cidadezinha de Perdigão. Porém a cidade que você filmou lá é uma cidade muito grande. Uma cidade grande, não é uma cidade pequenininha como essa daqui, não. Vou filmar? Não me recorde, acho que não. É uma outra. E como ele mora lá, então ele faz 100 minutos lá. Você viu que tem uma entrada ali? A gente entra com a Lico pra ir pra Araújo, mas tem outra entrada por aqui também. Hã? É, tem. Acho que a gente pode ir. Sério? Sério? E eu vou lá. Aí, eu vou sair. Não vai pra lá. Não vai pra lá. Não vai pra lá. Não vai pra lá. Então, galerinha, nós estamos aqui dentro de Perdigão. Praticamente não conheço nada aqui, não sei onde fica uma coisa ou outra. Então, nós estamos aqui perdidos em Perdigão. Aqui é uma galerinha pedindo informação. Galerinha de Nova Serrana. Eu sei que tem uma praça aqui muito bacana. Eu gostaria de passar nessa praça pra ver, né? Vamos ver. Cadre City top ali. Toda com a coisa ali na frente. É diferente, né, galera, quando a gente tá com a gente aqui. Aqui eu acho que não vai. Não vai. Então, vamos descer. Aqui nós é um piquinho aqui, né, assim. Aqui eu acho que é interessante. Uh, que buraqueira aqui. Então, onde que é a igreja? Ah, a igreja é lá. É lá, já encontramos. Já ia pedir informação, mas já encontrei a igreja. Passa por aqui? Passa por aqui pra ir pra igreja, né? Aquela igreja lá do outro lado. Por onde que passa? Aham. Ah, sim. Perfeito. Obrigado. Não, por isso que eu tava falando. Eu não conheço nada aqui, então... Valeu, obrigado. Obrigado. Vira só, galerinha. Eu perdido aqui em Pertigão. Perdido em Pertigão. Não, por isso que eu tava falando. E aí, eu não conheço nada aqui. E aí, eu não conheço nada aqui. E aí, eu não conheço nada. E aí, eu não conheço nada aqui. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.